Morreu mais uma vítima do acidente entre um carro e um ônibus registrado na BR-116 do Teufo Antônio. Olha pra você ver. Aí quando o Fantônio dava notícia ontem, falava, é assim, assim, assado. Mas as vítimas vão socorridas ao hospital, né? E aí tem os desdobramentos. Nesse caso aí, presta atenção. Raílson Moreira Silva, de 39 anos, esse que aparece na imagem, ele estava internado em um hospital, né? Então, relembrando aqui, a batida aconteceu nessa última quarta-feira, né? Na região da Serra do Honório, o Fantônio sempre fala dessa serra. Fantônio, você tá comigo aqui ao vivo, meu amigo? Você repercutiu, fez reportagem, entrou ao vivo, foi lá, gravou o material, a gente já rodou no BG e agora, lamentavelmente, você vai dizer isso, né, Fantônio? Dada a gravidade do acidente, das imagens que eu vi, você vai contar aí de, infelizmente, mais uma vítima, né, Fantônio? Bom dia, meu amigo. Bom dia, boa tarde, Nicomédias. Boa tarde, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral, né, Nicomédias? Infelizmente, a gente tem que trazer essa triste notícia. O Raílson já foi encaminhado pela família, os familiares estiveram ontem em Teoflotone para recolher o corpo dele, que foi encaminhado à cidade de Vitória da Conquista, de onde a família saiu com destino a São Paulo, mas, infelizmente, a viagem terminou nesse ponto aí da Serra do Honório, em Teoflotone, na batida do automóvel contra um ônibus. O Raílson viajava com a família, sentido a São Paulo, o ônibus no sentido contrário, e aí Nicomédias, infeliz com a incidência, porque os dois veículos estavam em sentidos opostos, mas com o destino coincidente. Você veja que o ônibus saiu de São Paulo com destino a Conquista, Vitória da Conquista, e a família saiu de Vitória da Conquista com destino a São Paulo. E a viagem foi interrompida aí, olha o potencial, o impacto da colisão frontal arrancou o motor do veículo e os especialistas dizem que isso é uma característica realmente da indústria automobilística, não existe mais aquela chapa de proteção, chamado peito de aço, para proteger o motor, ele tem que realmente deslocar, ele tem que ser arremessado para amortecer o impacto, e infelizmente ontem o Raílson não resistiu ao tratamento, faleceu, é a segunda vítima desse acidente, lembrando que uma mulher e mais duas crianças, uma em estado grave, estão internadas ainda no Hospital Santa Rosária em Teoflotone, recebendo o atendimento. Fica aqui a nossa expectativa para que elas consigam, nessas outras vítimas, consigam se reabilitar o mais rápido possível, mas no Equamento explica também o alerta aos usuários da BR-116, porque esse trecho da Serra do Honório, ele é crítico. Então, o acidente aconteceu por volta de 6 da manhã, segundo a PRF, as condições do asfalto, de visibilidade, as condições de clima eram favoráveis ao trânsito, mas tem outros fatores que precisam ser analisados, só para você ter uma ideia, esse ônibus que saiu de São Paulo com destino à vitória da conquista, uma pessoa me disse que são necessários pelo menos 6 motoristas que se revezam a um determinado tempo de viagem para poder cumprir esse percurso. E, às vezes, a gente observa, é comum a gente observar aqui, motoristas que saem para fazer o mesmo percurso, um único motorista, e, às vezes, nem param no Correds. Então, ou param poucas vezes. Eu até falei na matéria que uma vida não vale uma diária de hotel, então é necessário que as pessoas tenham um planejamento de viagem, observem as condições físicas, observem também a questão de instabilidade, às vezes, durante a viagem, existe uma série de fatores, alimentação, tudo isso tem que ser considerado. E por que eu estou dizendo isso, Nicomédi? Porque junho, julho, junho já foi embora, julho está chegando e julho tem férias escolares. Então, quem vai viajar nas férias escolares precisa realmente fazer um planejamento de viagem para que o prazer do descanso, do deslocamento, seja total, tanto na ida quanto na volta, Nicomédi? É, Fã Antônio, e o curioso, além de lamentar aqui a segunda morte, é a gente olhar ali para o cenário, para as imagens que você esteve no local, você deve ter sentido isso muito mais do que eu, estou vendo aquela imagem fria aqui, o olhar desolado dos tantos profissionais que atendem a ocorrência, da PRF e do bombeiro, também como o desolamento das pessoas que estavam no ônibus e outras que viram, né? Olha que imagem esse, esse motor arrancado, o eixo do carro arrancado, o cenário assim é todo de, olha, é de muita tristeza, né? É de muita tristeza, meu Deus! É, Fã Antônio, obrigado, viu, meu amigo, por sua informação aqui. Fã Antônio falou uma frase que tá decentíssima, né? A vida não vale uma diária de um hotel, né? O Fã Antônio quis dizer que às vezes compensa a pessoa parar no hotel, ficar uma noite para prosseguir a viagem, mas cansado, né? Mas é cada qual como na sua realidade, né? A gente fala assim friamente, sem estar tão perto assim do que a pessoa tá vivenciando, né? Mas é de se lamentar.